A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. ConectSul.com.br Primeiro, enfrentando a receptação, nós estaremos diminuindo o roubo e o furto de veículos. Esse é o alvo primeiro. Outros crimes também, conexo a esse. Também haverá a desmarginalização desses desmanches. Hoje, há mais de 1.500 desmanches irregulares no Rio Grande do Sul. O diretor-geral do DETRAN explica que a parte administrativa ficará sob responsabilidade do órgão. DETRAN é o responsável pelo procedimento administrativo. Nós abrimos, através de duas portarias, o credenciamento para aquelas empresas que querem se regularizar, querem se credenciar no estado do Rio Grande do Sul. O secretário de Modernização e Recursos Humanos falou sobre o papel das prefeituras municipais, que deverão caçar os alvarás das empresas que descumprirem a lei. A verdade, a partir de agora, quem não se credenciar junto ao DETRAN está, por óbvio, desabilitado a essa prática de comércio. O que significa dizer que terão que entrar em campo as prefeituras municipais fazendo a vistoria dos devidos alvarás de funcionamento e também fazendo recolhimento desses alvarás. E, a partir daí, creio que as próprias fiscalizações de comércio dos municípios deverão apresentar o fechamento dessas empresas e, para que elas voltem a abrir as portas, elas só podem voltar a essa atividade após estarem regularizadas perante o DETRAN.